Música Não importa o tamanho da sua lavoura, a regra é sempre a mesma. Diminuir custos e aumentar a produtividade. E quando o assunto é pulverização, essa regra vira lei. Mas como é possível cobrir mais área com melhor precisão, garantindo que cada gota fará o seu trabalho? A tecnologia John Deere tem a solução certa para você. Vem comigo! Você sabia que a John Deere traz ao mercado 3 novos modelos de pulverizadores? É a conhecida tradição e qualidade, agora com maior eficiência de combustível, maior vão livre, mais opções de barras e muito mais. Os novos pulverizadores M4000 John Deere trazem o futuro para o campo. Uma das linhas mais versáteis agora conta com um sistema inteligente de controle de pontas que o mercado nunca viu, o Exact Apply. Essa tecnologia permite maior precisão na operação e melhor qualidade de cobertura, com menor uso de defensivos. Fácil falar, mas fácil ainda de fazer. Eu vou te mostrar como. Um toque no novo Moniton Gen 4 e você tem nas mãos um sistema de pulsos de alta frequência, controle de bordaduras, modificação automática de pontas, compensação de curvas e controle individual de pontas. Mas as novidades não param por aí. As novas capacidades de 2500 e 4000 litros aumentam o tempo disponível de operação. E as barras de fibra de carbono, mais leves, diminuem a compactação do solo. E para maximizar seu resultado sem desperdiçar seu dinheiro, a tecnologia de controle de taxa SprayStar permite aplicação em dose variável ou fixa, conforme recomendado. Desta forma, o operador tem o controle total sobre a aplicação. Assim, você ajuda a cultura a atingir o seu potencial máximo de produtividade. Viu só? É mais eficiência, versatilidade e inteligência da aplicação. Conheça mais o nosso site. A gente se vê no próximo episódio. Música